Bom, de volta com o Cidade Verde Esporte, após a mensagem da Soferro Casa e Construção, já temos aqui o presidente do River Atlético Clube, Genivaldo Campelo, ele que tem trabalhado pra caramba, tem suado muito pra colocar o River onde ele merece, no lugar de destaque, e o lugar de destaque do River não é na Série D, não é no fundo do poço, como eu digo aqui sempre, Série D pra mim é fundo do poço. Não adianta o River, presidente, ter a sede bonitinha, ter três campos, ter hotel, se o futebol não acompanha esse processo. Já disse aqui dezenas de vezes, Série D é fundo do poço, a gente tem que sair da Série D e ir pra Série C. E é isso que eu tô vendo, esse seu esforço tá sendo observado pela torcida, pela empresa esportiva, tá todo mundo engajado ao lado do River, porque todo mundo tem que caminhar com o River. Ele é o único representante do Estado na Copa do Nordeste. Então todo mundo tem esse negócio de rivalidade não, é acompanhar esse processo, de fazer com que o River faça bonita a Copa do Nordeste no Campeonato Brasileiro, e aí consigamos entrar na Série C novamente e não sair de lá tão cedo. É isso, presidente? Bom dia. Bom dia. Meu objetivo é esse, eu nunca neguei, mas você sabe que eu trabalho no meu principal objetivo, que é aquilo que eu divulguei no dia do lançamento. Qual é a minha maior meta, a minha principal meta? É levar o River pra Série C, porque a estrutura que o River hoje tem não é mais clube de Série D. Isso eu vi do treinador, eu vi de várias pessoas, da imprensa também. Quando o senhor fala de estrutura, o senhor se refere exatamente à estrutura que o senhor tá colocando pra o time profissional e principalmente a estrutura física do River hoje. O Ronei, que tava no Sampaio Correia, e que voltou pro Sampaio, né? Voltou pro Sampaio. Está no Sampaio, esteve pra voltar pro River. Ele conversando comigo lá em São Luís, ele dizendo pra mim, Herbert, o River não deixa a desejar a muitos clubes do Nordeste em se tratando de estrutura física. Principalmente ao Sampaio Correia. Hoje o River tem um baita ACT, mas o que eu disse é que tem um baita ACT e precisa ter um grande time. Não é isso? A gente precisa agora daquela estrutura humana. A peça fundamental que é a humana. Medimos esforço? Não. Trouxemos um treinador bom, um treinador de arrojado também. Trouxemos jogadores bons, indicação deles. Mantivemos a famosa espinha do sal, que foi o campeão de 2019, pra poder não entrar em 2020. necessitando de jogadores às pressas. Nós tivemos que locar mais jogadores, trazer mais peças, dar sombras aos principais que estavam aqui. Então, essa parte a gente faz. A parte extra-campo, a parte de campo é deles. Mas eu cobro, eu colo, eu estou junto, estou presente. Então, hoje mesmo eu estou lá, eu converso com o treinador, eu converso com o treinador profissional, da base, após os jogos, antes dos jogos, eu sempre converso com eles. Ofereço o que eu tenho de oferecer, que é a estrutura, salários em dia, o que é de boa do mercado, que a gente viu na Série D, na Série C e Série B, jogadores de Série B. Você contratou atletas de Série B, foi ousado, né? Até jogador de Série A, que jogou a Série A agora, veio para o rival. É o Romário. Daqui a pouco eu falo sobre o Romário, sobre esse atleta. Jogador teve uma lesão, teve uma lesão. A gente está apostando nele. Porque quando o jogador vem de lesão, que um clube não acredita muito nele, ele dá o máximo dele para mostrar que voltou. A autoestima dele, ele abaixou, mas depois ela... Eu quero que ele faça isso no River. Eu quero que o Romário apresente isso no River. Voltei, quero voltar para a Série A. Então ele precisa mostrar. Como o Roney fez isso. O Roney estava um pouco esquecido. Quando chegou no River, mostrou para que veio. O Roney hoje está em Série B. O Roney pode ir jogador de Série A. Presidente, vamos encurtar nas respostas? São muitas perguntas. O Roney, por que que o Roney... Claro, todo mundo sabe. É a questão financeira. Ele não ficou no River, mas o River vai embolsar uma quantia significativa? Ele voltou para o Sampaio. A quantia que falam não é essas coisas também, não. Mas o River ficou com os direitos autorais do Roney. Se ele sai do Sampaio e vai para um clube de Série B, da própria Série B, ou então de Série A, o River... Tem os direitos econômicos dele. Praticamente quase a metade dos direitos econômicos é do River. Então se o Sampaio vender ele, ou ele negociar com qualquer clube do Brasil ou fora do Brasil, os direitos econômicos é do River. Vamos lá. Sobre o atleta Romário. O atleta Romário, ele foi revelado pelo Grêmio de Porto Alegre. No Ceará, jogou muita bola quando esteve atuando realmente com a capacidade técnica que ele possui. Aí depois ele desandou, teve problemas de contusão. A cabeça realmente também não ajudou em certos momentos. E agora foi contratado pelo River. É uma aposta, né? É uma aposta. O Mazinho conhece ele de perto. O Mazinho trabalhou com ele, conviveu com ele. Então quando o Mazinho citou o nome dele, que foi apresentado ao treinador, foi uma aposta nossa. Mas ele vem, ele vem com essa lesão nas costas, trazendo esse peso nas costas. Eu imaginei que pudesse ter sido realmente o Mazinho. Porque o Mazinho passou três anos no Ceará, o clube em que ele trabalhou, né? É, mas ele tinha proposta de outros clubes. Mas ele preferiu atender o chamado do Mazinho e vir para o River com o chamado do Mazinho. Então a gente está apostando nele. Que ele queira dar a volta por cima. É a chance. Ele tem uma Copa do Nordeste para alavancar o nome dele de volta. Então, quer voltar para o cenário nacional? Você tem uma Copa do Nordeste. Então apresenta o teu futebol, faça o que você sabe fazer, o que é jogar bola. Pronto. Eu fiz uma edição de um momento do Romário, aqui agora, exclusivo aqui no Cidade Verde Esporte. Ele dizendo por que que voltou com sede de jogar futebol. Realmente o fino da bola. Foi após a partida contra o Bahia esse ano de 2019. Eu digo esse ano como se a gente ainda estivesse em 2019. Foi um dia desse, né? Ele atuando contra o Bahia, terminou o jogo. Ele muito emocionado, concedeu entrevista para a imprensa e disse por que que queria voltar a jogar o fino da bola. Vamos conferir. Está aí o Romário. Ele que teve o incentivo do Ederson, que era o técnico do Ceará. E agora, quando ele chegou em Teresina, vai ser apresentado hoje, né? Ele já conversou com o senhor, presidente? Não, ainda não tive esse prazer. Hoje eu vou estar lá com ele. Eu estive viajando com a família esse período de ano. Mas hoje eu vou estar lá com ele, vou conversar com ele, vou dar as boas-vindas a ele. E é aquilo que eu te falo. E acreditando nessas palavras aí também, né? Acreditando nessa força de vontade dele. E é aquilo que eu estou te falando. Eu estou montando uma estrutura tanto física como humana. Então, a gente precisa fazer bonito na Copa do Nordeste. Mas minha meta é a Série C. Eu preciso ir para a Série C. Eu preciso levar o Rive para a Série C. Porque o nome não é só do Rive, é o Piauí. A gente precisa sair desse atraso. O Maranhão já está bem adiantado. O Ceará, ninguém se fala. Então, por que o Piauí está ficando atrás? Já que nós não temos incentivo, não temos apoio, a gente está fazendo isso com vontade nossa. E a torcida abraçou e está ajudando no que pode, que é a timania agora com a presença nos estádios. Eu estou tendo esse apoio, eu vou ter esse apoio no estádio. Então, só tenho a agradecer a essa torcida, porque não tem de onde a gente irá mais. E fazer o que acontecer agora para 2020. Está certo. Olha aí. Hashtag na cola do galo. TV cidade verde na cola do galo, presidente, da Copa do Nordeste. Parceria bacana, né? Vamos viajar juntos, vamos estar juntos, vamos acompanhar o Rio de junto. Eu quero estar perto, eu sempre gostei de estar perto, para onde o Rio vai, campeonato piauiense. Copa do Nordeste, Copa do Brasil, eu vou estar junto. Está bom, presidente. Agora, pena, né? Ontem o galo perdeu, tem chances ainda, mas... Temos grandes chances. É porque o pessoal, ah, venceu o Atlético, atropelou o Atlético, vai atropelar o Taubaté. Não, não é assim, não. O Taubaté já avançou de fase várias vezes. O Taubaté, ele é um clube formador. Ele trabalha só com base. É uma empresa, né? Ele vai jogar agora A2 do São Paulo profissional. Mas o princípio do Taubaté é base, ele trabalha com base. Mas jogamos bem. Nós não tivemos, foi aquele toque de fazer o gol. Mas o River mostrou para que veio no segundo tempo. Só dava a River. Eu fiquei animado com aquilo. Não foi um time que jogou feio. Jogou muito bonito o River, jogou bem. É aquele ditado. Quem não faz, leva. Após o jogo, eu liguei para o treinador, falei com o Zé Roberto. O Zé Roberto, não, presidente. A gente não soube fazer o gol. Pronto. Pois na próxima, a gente tenta fazer esse gol. Vamos saber fazer esse gol. É o jeito. Nós temos que fazer o gol. Para sair de lá, classificar, temos que fazer esse gol. Tá bom, presidente. Obrigado pela participação. Obrigado.